legal acho boa noite pra todo mundo aí né pedir pra vocês me falarem como é que tá o sinal aí sempre eu fico no escuro aqui saber se tá bom se tá ruim até dar uma olhada aqui como é que tá o link agradecer todo mundo aí boa noite boa noite deixa eu só ver como é que tá tá saindo aqui normal então vamos lá hoje a idéia é a pretinha já passando aqui já a idéia hoje está chegando algumas dúvidas aí do pessoal é que pegou a mudo que está querendo pegar mostrar que os galhos que a gente tem aqui ainda se fosse falar que eu sou homem do galho estava ferrado mas é a gente ganhou aqui mais alguns galhos aqui umas estacas doadora como eu te falei doador é o que não é o que não falta por mais que a gente tem que buscar mas doador tem é aqui por exemplo tem um 572 bastante e vai chegar mais amanhã do alistides aí do grupo dos fanáticos aí a grande aviana que doou bastante os 571 barra 6 alguns paus em aqui também eu consegui o pessoal gosta muito né a moscatel do vair é a moscatel itálica tem também aqui eu ganhei mais estacas aqui da boal é que a casa de portugal lá que vocês viram no vídeo ganhei aqui também dois fiz alguma portuguesa que é igual boa uma portuguesa a uva verde tem minha gala rosada em isabel aqui atrás vocês não estão vendo mas também tem bastante estacas aqui variadas tem itália vitória mas pouca quantidade tem red meire tem núbia tem venus acabou hoje o pessoal já levou hoje veio muita gente buscar aqui é tiver que mais aqui é isis de meire rubi outra moscatel também tem aqui aqui é assim algumas estacas que foram ficando e eu tô lutando para acabar aí logo e cada hora eu tô buscando mais aí que a piração aqui ó falar os nomes aqui né o cígio né a rosângela a nédia lourdes é o valmir rosângela aqui daiane marcelo joão batista valquíria lima boa noite para todo mundo aí todo mundo que tá entrando mas gente chegando aqui o samuel matheus oliveira o guilherme vieiro sérgio cobalho cobaiá co baia chicago me perdoe tá bom foi de milson fábio diego então boa noite para todo mundo aí é que não falei então a gente pegou mais essas estacas aqui tem mais estacas chegando também peguei em outro produtor ontem uvas de mesa vocês vão ver no vídeo que a gente muita muda de uva muito estaca mesmo só que já tava misturado mas como a gente sabe que o produtor só tem uva boa de mesa então peguei bastante também vocês não estão vendo eu acabo não divulgando mas a gente está distribuindo muito isso aqui em hortas comunitárias que a gente distribuiu na horta das flores distribuindo grupo de troca de plantas e sementes outra horta é hong então assim a gente vai distribuindo aí o pessoal mas agora de mão em mão já pego numa mão combina com as pessoas aqui no face uma coisa ou outra quem tá perto e já vão me entregando pessoal vou pedir para vocês só me dizer se está chegando o áudio bom aí ou não só para mim ter uma noção aqui só para não agradecer boa noite também pô para noemi o marcos vinicius só podia ter alguém dar um oi aí se tá saindo o som legal como eu te falei que fica aqui meio que no escuro aqui mesmo sem sem saber como que tá então que eu falei é é a gente nesse momento agora as mudas que eu tô pegando que nem eu peguei da conceição já mandei no pé de 90 então é as mudas que eu tô pegando e já tô mandando em mãos assim a gente pega um monte já passa por um grupo pega um monte já passa por outro grupo e que acaba circulando mais fácil é o correio é só para a legal são tá ótimo muito obrigado muito obrigado aí edson então que nem a gente fala é pelo correio eu tô vendo aqui se tem algumas pessoas que pode de repente mandar o que sobrar aqui que ainda tem muita coisa mas é muito complicado eu tô eu tava olhando o pessoal é tem entrega que a gente fez no correio 6 de agosto e não chegou ainda então sabe já tem 20 dias que essa entrega está no correio e não não chegou aí né de uma pessoa só não é de bastante teve entregas que chegou a caixa aberta caixa rasgada então eu até fico pensando que as mudas dessa pessoa que tá 20 dias ali no correio eu acho difícil já já vai ser sofrido a estaca então tem que pegar está aqui hidratar ali colocar na água banho-maria ali de molho e torcer para pegar mas já vai sentir com certeza vai sentir então correio além da gente ter todo aquele trabalho de embalar nomear em plastificar colocar na caixa e levar no correio ainda tem o trabalho que ocorrendo não sei o que acontece tem gente aqui como eu falei 20 dias e não entregou ainda é agradecer que a rosângela né é hoje é tudo normal braços aqui o sebastião aqui do fernandes então eu queria tirar dúvida se alguém já recebeu estaca ou se alguém tá na dúvida querendo estaca também orientar onde a pessoa pode conseguir então eu só tiver dúvida aí pode mandando aqui a idéia hoje é mais responder isso como eu te falei tô com as estacas aqui hoje eu deixei a casa aberta aqui para quem quisesse vir buscar mudas vieram mais de 15 pessoas tudo gratuito levo tanto de muda que quiser tanto destaca que quiser aí todo mundo que veio não sei se alguém está assistindo pode dizer pegou a vontade aqui a gente no caso eu ainda oriento qual que de repente a muda legal para pessoa qual pode plantar de pé franco ou não como enxerto como pode podar então a idéia é realmente é dar essa orientação amanhã ainda votar aqui na parte da manhã algumas pessoas vão vir à tarde eu já deixei certo aqui pelas vinharem pegar à vontade também sempre falo que importante é marcar o nome e como como eu disse a idéia a opção da perguntando por correio é correio está ruim mesmo é a daiane como consegue as estacas então as estacas é igual falei é tá aberto aqui minha casa quarto e quinta eu não vou estar aqui sexta eu acho que eu vou estar quem quiser vim pode me chamar no facebook facebook é carlos toquinho lá carlos toquinho no facebook pode chamar no inbox eu só não consigo pessoal é guardar então por exemplo amanhã vai chegar mais é tem amigos que estão me oferecendo aí se tiver no meu caminho do meu serviço eu pego também trago para cá mas eu não consigo segurar estaca para segurar estaca tem que pôr na geladeira tem que guardar e como é muito pedido é muita gente então eu prefiro deixar à vontade quem nesse momento puder vim tô na cidade de jandira rua aqui itaguaçu 98 é como eu te falei chama antes no inbox do do facebook porque eu vivo saindo aqui meu trabalho é sempre fora mas nunca eu puder aqui distribuir a vontade pessoa pode chegar aqui e levar à vontade eu queria tanto que todo mundo morasse aqui perto mas infelizmente todo mundo mora longe com certeza do mesmo jeito que vou buscar essas mudas longe eu sei que todo mundo é é longe vamos ver que tem mais alguma dúvida aqui é então a rede mês aqui eu tenho poucas estacas da rede mês vou pegar mais estacas se tudo der certo já tô combinado com o produtor de buscar lá muitas variedades de mesa ainda só que acontece aí mais uma resposta pela questão do correio pessoal se vocês podem olhar quem tem a parreira em casa algumas variedades por exemplo o 572 algumas variedades já estão brotando então é se eu mandar essa variedade brotando pelo correio ela vai chegar seca é é que nem eu falei olha aqui o costume tal 571 barra 6 eu tenho bastante aqui olha mas eu não tô conseguindo mandar pelo correio até agradeço aqui a colaboração agradeço mesmo mas ele vai chegar mais amanhã o que que eu vou tentar fazer se como eu como eu disse e se eu for parar para colocar aqui na caixa do correio eu paro tudo eu não consigo mais gravar não consigo editar não consigo trabalhar negócio para mesmo sinceramente o correio é um negócio que trava então eu tô eu já oferecia aqui um dinheiro para três pessoas as três pessoas ninguém quis ainda pelo trabalho que é eu tô vendo se eu consegui um alguém que viesse aqui fizesse as caixas como eu falei a minha questão que não é financeira dinheiro todo mundo precisa mas não é financeira eu vou buscar isso aqui tudo quanto é canto tá aqui tudo gratuito é se tivesse alguém que me ajudasse a podar ou fosse podar na verdade embalasse aqui nas caixas tudo eu só cobraria como eu te falei o material e a mão de obra da pessoa só pra mim o que eu ganho é que a alegria das pessoas receberem isso aí tô feliz da vida então se de repente até no inbox alguém quiser me chamar aqui e falar que vem podar vem colocar nas caixas aqui a gente vê aí compra uma fita crepe como material que eu não tenho mais nada e e tenta fazer essas coisas no mercado livre aí que eu é o que eu consigo mas hoje 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 eu não consigo mas como eu te falei de repente se você tiver um parente aqui em são paulo um amigo eu passo o endereço eu explico tudo ele pode vir aqui pode levar essa caixa cheia pra mim vai ser uma alegria não não como eu te falei o pessoal que veio hoje aqui levou em fartura eu não tô economizando nada o que tem pode levar tá tá bem à vontade mesmo deixa eu ver se tem mais pergunta aqui é santa catarina é saber a todo mundo mora longe é como eu te falei tem os grupos do fanáticos por parreira de santa catarina de pernambuco fanáticos por parreira da bahia de goiás e esses grupos estão compartilhando mudas às vezes tá perto de vocês aí e outras cidades que não lembra rio de janeiro então tem bastante cidades que já tem um grupo e o grupo principal que é br clássicos por parreira mas eu tenho que dizer pelo tanto que foi distribuído nos últimos anos se imaginar que o sérgio já distribui mudas aí uma crítica tá pessoal o sérgio semerdiã distribui mudas há quase 20 anos eu vim ele colocando no correio ele não cobra nada eu vi ele colocando isso aqui no correio ou gente não buscar lá só que eu não vejo essas pessoas no grupo distribuindo então assim é muito pouco muito pouca gente distribuindo o tanto de pessoas que já levaram então como eu te falei nosso trabalho de doação trabalho de grupo eu eu torço para que você ano que vem doi também não vou te obrigar ninguém é obrigado a nada eu faço isso por alegria mesmo mas é bem é bem alegre bem legal viu quando você eu tava agora esse final de semana eu fui até o próximo vídeo eu fui lá até convido todo mundo e no ano já na expo flor de muito legal evento a entrada 25 reais mas vale a pena você em família passear lá é o que já suculenta de tudo que você imaginar de plantas tem lá muito legal preço bem em conta e fora assim a parte turística de você passear no ano já então expo flor mas alegria é que eu acho que eu fiquei lá mais ou menos uma meia hora eu encontrei mais de 15 pessoas que vieram agradecer mudas que receberam ajuda que o canal faz dos vídeos que a gente faz da sandra do sérgio de todas as pessoas aí do silva vou esquecer os nomes então assim isso aí já alegria isso não tem preço que pague pela verdade dica até com vergonha que a gente é pessoa comum fica até envergonhado aí vamos lá vamos ver o que mais aqui sou de itapeva não conheço muito itapeva mas se quiser vir buscar aqui corre de ônibus passa por aí ou é tudo bom então aqui eu tô no é perto do vale do sol então tem um ônibus aqui vale do sol mas quando você desce na estação jandira você pede ali o vale do sol para descer eu vou falar referência tá para quem quer vir aqui pessoalmente você vai descer na estação de jandira e vai pedir para descer em frente o mercado pedra bonita em frente o mercado pedra bonita o ônibus do vale do sol minha rua em frente rua itaguaçu 98 então só me avisa o horário que vai vir mais ou menos a gente deixar aqui se eu não tiver deixar com alguém aqui que a gente sai muito mas pode vir à vontade tá bom é vamos ver o que mais aqui né que eu quero a gente tentar responder dúvidas aqui do pessoal é perguntei as estacas pode ser do próprio cavalo como aí vamos lá deixa eu ver uma marido aqui rufino é fiquei sem internet por alguns minutos eu perguntei antes as estacas podem ser do próprio cavalo então vou dizer que você tem um cavalo aí não importa você tem um pode enxerto que nem saque o pau você tem um pode enxerto aí é o tudo que você podou para fazer um enxertia ou não tudo que sobrou você colocou aqui quatro gemas já é uma muda já é uma estaca uma muda que você pode doar para alguém já à vontade às vezes tem pé aí de um dois anos que eu tirei aqui quase que entre as estacas então sai muita estaca e tudo é doação aí você fala não vou enxertar enxertar pessoal vou pegar aqui uma vitória esse galho aqui de vitória tá bonito ó vamos dizer que você tem esse galho aqui por exemplo da vitória ó uma gema você vai cortar aqui um enxerto 2 enxerto 3 enxerto 4 enxerto 5 enxerto só nesse galho aqui você faz 5 enxertias então só para você ver ó que gema bonita galho bonita você não pode pegar uma gema que está tudo arrebentado você tem que olhar uma gema bonita esse aqui tá bonito quem pegar e saiu muito assim muito mesmo vamos ver aqui é seu plantar o galho de pé pé de uva nasce então é que a gente fala em domar só voltar aqui tá para não perder as perguntas deixa eu ver aqui é encomendei destacas que foram enviadas pelo correio demorou mais de um mês saiu do mato grosso para a bahia antes de vir para o rio grande do sul cê é doido ao ismael comentando aqui é que eu estou falando ismael correio é um negócio assim que tem que ser privatizado mesmo porque não tem como você mandar um uma muda a caixa aqui que tá falando lá que vai chegar em 4 a 7 dias que explicação que os caras têm para levar mais de 20 dias por então a estaca que não aguenta é que eu estou te falando é sofrido é não tem como falar que ela não vai sentir um pouco ali quando você for plantar então é complicado vamos ver aqui manda um salve aí ou para um salve para colatina espírito santa aí então vitório perturbado é ele acompanha mais o sérgio aqui como eu te falei aqui o cara o aqui as portas estão aberta se o sérgio quer ver um dia inclusive hoje é live com a com a sandra para falar de punks só vai brigar comigo ou tava meio que combinado com a marcia tia para falar de orquídeas pessoal eu tô cortando elas aqui para gente poder encerrar as uvas aqui ajudar o pessoal das uvas para a gente poder ir rodando mas eu convido todo mundo convido o pessoal aqui de moringa o sérgio não tem tempo agora quem quiser vir aqui fazer a live o canal tá aberto a idéia é ajudar todo mundo aqui aqui a neja de maceió que legal alagoas ou eu doei um pouco então doei para pessoas aqui mesmo não é que a gente fala lourdes é assim se você do rali uma duas estacas parabéns a você fazer qualquer doação que qualquer um fizer já ajuda a aumentar esse esse projeto nosso aqui já do sérgio na verdade né que o que eu tô acompanhando aqui é o que eu aprendi com o sérgio então o sérgio a gente aqui coloquei no mercado livre uma coisa ou outra mas o sérgio ele já faz isso há 20 anos e ele coloca no bolso dele doa tudo doação ali é de outro planeta ali o tem que dizer o que o sérgio faz e fez e faz é de outro planeta então o que a gente faz é um pouquinho do de agradecer o que a gente que ele fez pela gente que aquela muitas dessas mudas aqui foram do sérgio que eu ganhei isso plantado aqui anteriormente hoje é hoje a gente já tem vários amigos aí graças a deus a gente procura fazer amizades mas é como eu te falei entra nos grupos do face das suas regiões que vai ter pessoal do ano tem que ter vamos ver lá aqui é eu também faço doação aqui na agricultura na prática uva pitaia e o que eu não sei se é possível doar é que não falei a gente vai do ano aqui a gente doou a gente eu ganhei pitaia doei ganhei figo doei ganho roseia doei o pessoal que que recebeu as doações aqui foi mais de 150 isso no correio em mãos não tem conta de quantas pessoas vieram aqui em casa quantas pessoas eu marquei em estação marquei em locais esse final de semana mesmo eu entrei para quatro pessoas em locais diferentes aí no caminho que eu fiz para o arujá então é isso a gente vai procurando se ajeitar e distribuindo mas assim é só passa na minha mão veio aqui e já vai embora ou qualquer minha alegria é que eu sei que o dia que eu precisar também como eu é agora essas mudas todo mundo também quer doar para a gente poder compartilhar esse que é o legal vamos lá é aqui mora em blumenau santa catarina marlene um abraço aí a gente agradece a piada aqui boa noite renanzinho é as estacas vieram vieram outro cavalo estacas estacas vieram outro cavalo não entendi a marido mas mas é é que não falei se tiver cavalo dá para compartilhar deixa eu ver aqui a a miltonia tá aqui ó você falou o renanzinho ó miltonia aqui minha aqui ó eu falo pessoal de orquídea aí olha esse final de semana fui para são bernardo fui para o jato exoflóide foi um monte de lugar cultivo aqui já que é muito legal e como fazer para como fazer para fazer a muda então a muda deixa eu ver aqui que mais aqui suas perguntas a muda é assim olha para quem recebeu vou dar um exemplo aqui olha essa aqui é uma moscatel itálica essa aqui o ideal é você fazer enxertia tá que é uma moscatel uma moscatel itálica seria enxertia mas vamos ver que você vai plantar lá pé franco não tem nenhum pode enxerto aí ganhou ela vai plantar de pé franco você vai cegar que essa gema de baixo aqui é um molinho pessoal é ruim de ver mas você só vai arrancar que eu enxertar mas eu só vai arrancar que o olhinho um dois isso aqui é o tanto que vai numa garrafa pet corta aqui próximo não deixa tão espaço tão grande corta um pouco mais acima um dedo aqui ó isso aqui é o que cabe na altura da pet por exemplo então é o que você vai colocar de terra é uma terra fofa peneirada soca bem coloca uma água aqui e deixa uma duas gemas para cima que é onde vai sair a brotação só isso coloca num local sombreado ali iluminado mas sombreado não com sol direto quando começar a sair o broto aqui uns dois palmos 30 centímetros aí sim você vai começar a levar o local que vai ficar o sol o ideal de você plantar isso aqui em dezembro que tem muita chuva então você colocou ali no local independente do tamanho do broto plantou em dezembro é muita chuva vai embora sozinho ela seria o ideal vamos ver aqui é um ver aqui o áudio toquei beleza deixa eu ver o que mais aqui frutíferas e abelha minha paixão aqui agricultura olha você tá falando aqui de abelha esse final de semana a gente eu vou falando pessoal aqui os eventos que em são paulo que tem de tudo teve o grupo da horta das flores horta comunitária da saúde aqui um evento muito legal teve lá o gerson da abelha lá inclusive eu tenho que marcar uma live com ele toda vez que a gente vai é o pessoal do ss abelha sem ferrão não tem um dia que eu não vejo ele que eu não aprendo coisa com ele também tava o elton lá da lipopuntura tava o pessoal lá eu vou falar muita gente cada um é uma aula diferente é um dia muito legal vocês tem que começar a participar desse grupo do face porta das flores porta comunitária da saúde e por aí vai vamos lá é helena manuel aqui ribeiro um oi para anavaí para anavaí legal bem legal mesmo conheço lá por de passagem como eu faço a pegar o telefone do senhor que cria abelhas europeias é o joão que cria abelhas europeias é o joão me chama no face é carlos toquinho no aí ou mesmo é que eu te mando o contato da chilei a chilei que eu não na verdade eu vou te falar aqui ao vivo é a chilei ela tem um ela está tomando conta das aulas das aulas lá questão de abelhas então tanto questão de amora como questão de abelhas sem ferrão abelha europeia ela que tá tomando conta vou falar aqui ao vivo mas como o telefone dela tá no youtube não tem problema ou a nota aí telefone da chilei vou marcar aqui ó é 11 que é são paulo 99 75 60 300 então 99 75 60 300 é o da chilei e ela tem um curso de apicultura lá com certeza de abelhas europeias vai te ajudar tá bom é a patrícia que também boa noite gratidão que isso a gente que agradece aqui deixa eu ver hoje me de mim aqui muito obrigado aqui o sérgio também o sérgio é 10 vamos ver aqui fiz enxerto de videira o cavalo está brotando antes do garfo devo esses brotos então o que que eu falo aqui para você tá saindo broto antes do garfo para o pessoal entender melhor ele fez um enxerto vamos dizer que fez um enxerto aqui e tá saindo broto aqui em geral o pessoal deixa sair o broto aqui e se o pessoal faz no pêssego para puxar um pouco de energia puxar um pouco a seiva só que por exemplo se você fez um enxerto de me aí você vai deixar ele subir um pouquinho e segura e aí que é a importante a energia aí para o enxerto mas é legal ele puxar um pouquinho se você fez um enxerto de mesa como muita gente está fazendo é é complicado dizer porque ele não tem força ainda não tem uma boa raiz então diria isso deixa subir um pouquinho uma um tamanho legal e corta para a energia voltar para trás e para o enxerto é uma dica isso aí o pessoal faz como eu falei no pêssego no enxerto de borbulha vamos lá que mais aqui nossa é muita pergunta deixa eu vergonha é não o paulo henrique aqui não quiser pedir pra mim tô cuidando das minhas doador em alguns anos está funcionando opa pulei aqui esse ano qual custa o paulo henrique então esse ano como eu te falei a gente eu mandei um pouco pelo correio hoje foi esse ano foi tudo da minha conta da minha parte a toda correria foi minha esse foi o problema ao som então é esse que tá ficando aqui agora que eu tô pegando a doação é mais pessoalmente mesmo então o pessoal vem aqui em casa e leva o tanto que quer mais ou menos vamos ver aqui é amigo quantas vezes por semana mulher está então é joão me é de imediato eu te diria umas duas vezes por semana não é legal você encharcar ali a mudinha e nem deixar muito seco então você vai observar se o seu lugar é muito úmido ou não então nem encharcar nem deixar muito seco eu diria umas duas vezes a cada dois dias ali é que nem eu falei coloca o dedo na terra e observa então a uva não gosta de muita água também mas é lógico quando a muda está ali é legal você tá dando uma regada depois que você plantou a não sei que você tá numa região muito seca por exemplo aqui sul-sudeste você nem precisa de regar ou a chuva já faz o trabalho dela aqui na do setembro em diante vamos ver aqui é acabei me enrolando e me esqueci de comprar o produto sua loja infelizmente agora só o ano que vem é como eu falei de mim não é maldade eu peço que desculpa para todo mundo não é maldade é questão que nem eu falei quando a pessoa veio aqui hoje a pessoa levou fardo assim é simples mas pelo correio para tudo para tudo mesmo né não é dinheiro não é financeiro é mão de obra então eu quero que você leve isso aqui tudo de graça como eu tô mandando aqui mas é monte obra mundo de obra que é complicado para tudo e como eu falei para algumas pessoas você chegou agora mandar pelo correio agora é meio arriscado eu vou tentar mostrar aqui alguns galhos o 572 mesmo que eu doei para um pessoal de mairiporã esse final de semana já está tudo estourando a gema então não dá para segurar muito tempo no correio não tem acho que nenhum aqui agora eu tô mandando embora mas tem algumas gemas que já estão abrindo já já estão estourando quando você percebe que a gema começa a ficar muito inchadinha é que ela já vai abrir já vai brotar deixa eu ver aqui a maioria do rufino você ainda não tirou minha dúvida eu quero saber se essas estacas se transformam em outro cavalo deixa eu tentar entender a maioria você tem um cavalo aí tentar entender isso você tem um cavalo você tem um cavalo você plantou se você deixar ele crescer toda a estaca que sai dele é cavalo é o mesmo cavalo daqui se você fez um enxerto aqui e aqui saiu uma outra muda então por exemplo eu vim aqui e fiz um enxerto então vamos ver que isso aqui é o 572 um pote de enxerto que você pegou plantou tudo que sai dele é 572 mas vamos ver que você fez um enxerto aqui da moscatel do vaê que essa aqui então tudo que saiu daqui para cima já não é mais o 572 tudo que saiu daqui para cima é a moscatel do vaê 572 não tem mais agora se você deixar sair um broto aqui embaixo desse galho que é o 572 antes do enxerto aí sim você tem de novo o 572 não sei se é isso que você tem que você quer saber então tudo que saiu do pote enxerto continua sendo pote enxerto tudo que saiu do enxerto para cima é o enxerto é a copa é a variedade que você enxertou do enxerto para baixo é o pote enxerto a variedade anterior tá bom qualquer dúvida me pergunta de novo aqui que eu vou tentando entender vamos aí se você tiver uma dúvida nem que você achar que é besta pessoa boba pode perguntar que está todo mundo aqui aprendendo a gente explica e reexplica eu já tirei esse tempo para isso mesmo deixa eu ver aqui é boa noite aí veio que hora aí para portugal aqui também show aí é deixa eu ver que um salve aí para o arson perez aí deixa eu tentar ver que eu não quero pular a pergunta de ninguém aqui deixa eu ver que agradeço aqui o ivã aqui eu que agradeço você aí de fortaleza é estacas daquela uva que você trouxe da ilha da madeira então é renanzinho tem duas aqui olha tem a boal tá aqui atrás tem até bastante eu ganhei eu fui pedir para pessoa ele mandou aqui cadê tá por aqui é uma dessas caixas aqui o boal e eu ganhei agora do eu tenho até que lembrar o nome dele aqui deixa eu ver que ele me mandou aqui uma portuguesa ele disse que é a boal verde mas ele chama de portuguesa do aristides aqui olha o aristides é do grupo dos fanáticos por barreira ele tá plantando em são lourenço da serra lá e já tá com a produção grande então ele me mandou aqui uma portuguesa que é branca portuguesa tem pouco hoje o pessoal já levou muito boal também o pessoal já levou muito mas ainda tem bastante um sugalho aqui ainda mas eu vou fazer um comentário tá cuidado quando vocês assistem um vídeo na minha visão eu vou falar da boal que eu vi lá fantástica tudo lembra a isabel lógico não vou falar que a isabel mas assim a proporção a força é o cacho pelo que ele me falou tudo lembra a isabel então às vezes se você tem a isabel você tem uma uva semelhante ali tá bom porque senão a gente às vezes não tô falando de você mas às vezes a gente mostra uma uva nova e o pessoal começa a boal todo mundo agora quer boal a gente mostrou moscatel do vaê todo mundo quer moscatel do vaê mas eu continuo falando as mais fácil de cultivar é minha gala branca rosada isabel vamos lá aqui apiado ramos é deixa eu ver aqui vamos lá como foi não quero perder pergunta de ninguém aqui o j franco vou poder a minha parreira amanhã ganhei alguns galhos de outra parreira posso enxertar esse galho em um dos galhos da minha parreira tem algum lugar melhor para enxerto pode enxertar assim é que eu diria se você pode amanhã deixa pelo menos um dia que vai escorrer um líquido por mais que amanhã a lua minguante tem pouca seiva mas é como é que eu posso falar deixa escorrer pelo menos um dia ali para depois você enxertar onde você vai podar onde você vai enxertar quanto mais perto do galho principal melhor vamos dizer aqui que eu vou te indicar isso aqui é um galho de dinheiro é um binhagalho grosso então vamos dizer que você queira lugar está subindo aqui o a vocês desculpa tá pessoal a incredulidade aqui na explicação mas a gente tem a melhor possível e se galho e o galho que está subindo o galho principal e se você quiser fazer um enxerto aqui eu falo aéreo aéreo no alto o enxerto aqui vai poder fazer um enxerto guarda algumas gemas na geladeira ali no jornal seco bem brilhado, se você perceber daqui umas duas semanas, três semanas que não pegou, que secou você corta um pouco mais pra baixo e faz um novo enxerto com a gema que você guardou na geladeira você tem uma segunda chance essa é uma opção independente da sua uva que seja se tenha galho, isabel, o que for pode enxertar nela mas vamos brincar mais vamos dizer que aqui em cima saiu vários galhos um, dois, três, quatro aqui em cima outro sempre lembrando perto do galho principal, não naqueles galhos fininhos, longe sempre o mais próximo possível do galho principal eu diria pra você fazer um dois, três, quatro, cinco, seis enxertos o que der pra você fazer, faz por que? se não pegar um e pegar outro beleza, se pegar todos aí é um problema que você vai ter dá pra deixar todos também mas eu diria assim faz mais de um, que aí a possibilidade de dar certo é melhor ano passado muita gente que a gente trouxe perdeu o material não por culpa da pessoa por culpa do clima mesmo saiu um broto bonito e depois secou então é chato então em vez de você fazer um só faz vários quando você puder melhor sempre próximo do galho principal beleza? vamos lá aqui opa, vou fazer sim Érico mais vídeo que o seu Érico sim e ele falou que tá o tempo todo em casa agora tranquilo eu só tenho que arrumar um tempinho mesmo pra ir lá deixa eu voltar aqui que eu não quero perder as perguntas de ninguém o Ivan Rezende aqui posso plantar estaquia que ganhei do grupo dos fanáticos parreira de uva posso deixar ela de pé franco pra depois enxertar então quando você planta por exemplo vamos dizer que a gente mandou aqui uma Itália você vai plantar de pé franco pode ser que vá bem como pode ser que fique um galho mirradinho mais fraco então é uma situação assim meio não tem como a gente saber o que eu digo é assim se você tá com a estaca aí você ganhou planta você não vai perder o material planta e vamos acompanhar e se sair realmente o galho bonito você pode enxertar o que o Sérgio indica o legal isso é uma coisa racional por exemplo vamos dizer o produtor o pessoal que entende dos fanáticos por exemplo lá vou brincar vou pegar o exemplo do Silvio o Silvio foi na casa do Vaê ali quando estavam os cachos de uva em dezembro aí ele foi naquele galho que estava o cacho de uva mais bonito no meio ali do galho que é onde o Sérgio fala que é a melhor melhor gema e amarrou um lacinho por que que ele fez isso? porque na época da poda ele sabe que aquele galho é um bom galho de produção vai sair uma boa uva nele então se eu pegar um galho aqui por exemplo novo no primeiro ano que não deu produção nenhuma pode ser que ele demore não é um bom galho ainda pra fazer o enxerto mas como eu te falei se você entre perder material e plantar eu prefiro que você plante mas não sei se você entendeu o legal é você fazer um enxerto daquele galho de uva que deu um cacho bonito então a possibilidade dele já te dar um enxerto bonito e produtivo é de quase 100% tá bom? vamos lá deixa eu ver aqui boa noite aí por dicas com a Nilza Josney aqui boa noite como posso usar a água da máquina de lavar pra rega? então a água da máquina de lavar ela tem muito sabão o que eu digo assim eu já vi pessoas que jogam a água de lavar ali no quintal por falta de opção mas como tem muito sabão a gente não eu particularmente não sei dizer na teoria eu acho que seu solo pode ficar muito ácido mas na teoria eu não sei te falar isso com precisão eu acho legal você fazer uma tubulação e separar essa água da máquina porque como eu te falei tem muito sabão de repente a pessoa pode pôr candida de repente pode pôr ali algum tipo de sabão diferente maciante então tudo isso vai pro seu solo então eu diria você separar com uma tubulação e mandar pra outro local de repente alguém do grupo possa te responder melhor aqui vamos lá qual o valor das estacas? então como eu te falei Josê Nova desculpa essas estacas aqui não tem valor é doação só que eu tô mandando pessoalmente não tô conseguindo num momento mandar pelo correio então quem vier pra Jandira rua Itagossu98 só me chamar no inbox do Facebook pode como hoje veio muita gente pode levar à vontade vamos lá aqui boa noite aí o Moisés Ferreira Minas Gerais né é a doação porém tem que ir buscar agradeço aí o Luiz Henrique aí eu amo as uvas eu não sou eu tiro o pé é que eu te falando mais entra no grupo do Fanáticos de imediato que muita gente tá devendo que uva é Vignor Vignor Antônio é uma uva de vinho a gente pegou ela no vinho góis é uma muda que eles estão plantando bastante lá mas é pra vinho então assim não sei o sabor dela não tenho ideia no vídeo ele comenta lá mas como eles estão dedicados mais pra vinho então eu não sei te falar eu acho se você ganhou ela aí planta ela e você vai dizer pra gente se é boa ou não tá bom mas pelo que eu vi deles lá é uma boa uva é o Evandro Gomes aqui que é isso a gente que agradece aqui Evandro Samuel Andres Cruzerense ô Samuel ontem eu fiquei revoltado viu fiz mó torcida pelo Rogério Semi eu já vi que esse time não vai mesmo viu contra o CSA pô brincadeira eu vi que o time é isso mesmo mas vamos torcer né nos momentos bons e no menos ruins é Amarildo opa Amarildo agradeço você por ter ajudado aqui no Parnal os Correios tão rápido até não tem vez que vai rápido mesmo olha São Paulo outros lugares rápido Vigílio faz um enxer Vigílio fazer um enxer tem uma barreira já adulto uma parreia já adulto com os galhos nas pontas então o que a gente faz quando você tá com uma parreira vou falar aqui pro Rogério Castorini ô Rogério então eu sou o Toquinho tá o Vigílio é outro então o que que eu falo pra você eu fiz aqui enxerto nas pontas por que sobre o material ano passado então aqui tá o galho principal olha o galho principal da sua barreira aqui tá o galho que vai dar produção pro pessoal entender aqui que vai dar um dois três cachos eu fiz um enxerto aqui na ponta aqui na ponta e pegou bem eu fiz um enxerto que sobrou material e fui brincando só que pegou bem saiu galhos bonitos aqui da Patrícia Dourada você não consegue ver Patrícia Dourada da Moscatel Derevan aqui da Aurora saíram bonitos só que agora vai continuar saindo broto aqui da Niagara e aqui vai continuar a variedade que eu enxertei então não é legal o legal é quanto mais perto aqui do galho principal pra alimentação pra tudo melhor isso aqui uma hora é perigoso você perder esse galho inteiro então como eu te falei o melhor é quanto mais perto do galho principal você fizer o enxerto ou até no galho principal melhor não nas pontas tá bom não é indicado vamos lá aqui como conservar as ramas na jadeira por mais tempos aqui o Evandro Gomes então você vai pegar o jornal tô sem jornal aqui vai pegar tem um vídeo que ensina do Kat tá na playlist mudas de qualidade produzindo mudas de qualidade lá de São Bento do Sapucaí você cata o jornal embala bem embala bem isso aqui com o jornal as gemas aqui jornal seco seco depois você vem com um plástico uma sacola e embala bem mesmo fecha passa fita crepe deixa bem vedado e coloca lá na parte de baixo da geladeira onde põe verduras ali você vai conservar pelo que a gente viu até seis meses só que é assim daqui 20 dias a umidade da geladeira vai começar a molhar se ficar úmido vai forçar a brotação das gemas então você tira o jornal coloca outro jornal seco e embura de novo e coloca lá é o que eu expliquei aqui a pessoa vamos lá vou voltar pessoal pra todo mundo entender você fez aqui hoje um enxerto aéreo nenhuma gema então vou pegar aqui vou brincar eu peguei uma gema aqui da vitória fiz um enxerto aéreo o restante das gemas aqui do galho eu guardo na geladeira não preciso acabar com tudo isso aqui hoje eu posso guardar essas gemas na geladeira de repente daqui 20 dias não é nem questão de não sair o broto tá que o broto cada variedade sai o broto estoura num tempo diferente mas vamos dizer que você percebeu que secou tudo aqui não deu certo o meu enxerto você vem aqui e corta mais pra baixo e vai lá pega o seu material na geladeira e enxerta de novo beleza você tem uma segunda chance não deu certo pô eu enxerto de novo e vou tentando é como eu te falei então o material até seis meses opa tô misturando aqui até seis meses você consegue guardar na geladeira vamos lá espero estar ajudando o pessoal ajudando todo mundo aqui tá vou tentando aqui é boa noite quando é feito um enxerto ele brota um cacho eu deixo o tiro então vamos lá você fez um enxerto vamos lá vamos voltar naquela questão você foi lá catou um galho eu tô olhando até sair um broto ali catou um galho que tinha um bom cacho de uva você foi lá catou aquele galho e fez um enxerte aqui a tendência de sair um cacho de uva é de 90% o que é um galho bom produtivo conservou ali uma boa energia que a energia pessoal a energia fica no galho ali da fotocint das folhas tudo fica no galho então a primeira coisa que ele vai lançar até pra questão de sobrevivência que você cortou ele é um cacho de uva um, dois, três e a primeira coisa que você vai fazer é arrancar esse cacho de uva porque nesse primeiro momento pessoal a gente quer energia na raiz tendo uma boa raiz ela consegue absorver energia pra mandar pro broto pra mandar pra brotação então eu tenho uma boa raiz eu tenho depois por consequência um bom broto uma boa guia que vai sair ano que vem eu tenho já uma parreira bonita vamos fazer o contrário eu deixo o cacho de uva toda a energia concentrada nesse galho vai pra esse cacho de uva você vai ficar feliz vai colher a uvinha e daqui a pouco seu galho de uva seca e morre ou continua mirradinho um galhinho feinho e fraquinho você perdeu um, dois anos ali então mais uma pergunta quando você vai tirar esse broto esse cacho de uva quando ele sai o cacho de uva ele tá muito ligado no broto então se você for tirar ali o broto é perigoso você quebrar desculpa você vai tirar o cacho de uva quando você for tirar o cacho de uva você tem que tomar cuidado pra não quebrar o broto que é o principal se você quebrar o broto complica então deixa o cacho de uva crescer um pouquinho nem que você for com uma pinça ou for mais seguro e corta só o cacho de uva com uma tesourinha mas o broto tem que continuar é o broto que é o que interessa o broto e a raiz então você tira o cacho na partir do momento que você tem segurança que dá pra tirar só o cacho de uva sem quebrar o broto vamos lá vamos lá deixa eu ver aqui pessoal se eu pular alguém aqui vocês me perdoam ai é a nuvem vai bem de pé frango deixa eu ver aqui não tem antes aqui isso eu tô me perdendo aqui fiz um enxerto no carro a luz deixa eu só tentar voltar aqui que eu não quero como eu te falei eu não quero achei legal aqui é o Josiel bom eu plantei uma muda de niagara rosa no caso por isso tá aqui em julho as mudas já estão brotando com uns 20 cm posso passar pro solo já o legal se tá assim parabéns o legal é você esperar pelo menos ali o meio de setembro outubro por que dependendo da sua região vou falar como se você estivesse na minha região começa a vir chuva muita chuva então a chuva por si só vai tá regando todo dia sem ter que eu ir lá regar todo dia então meio de setembro em diante seria o legal tá bom mas se o broto tá assim parabéns vamos lá fiz o enxerto no cavalo 572 de um ano né agora ele está saindo um monte de broto antes do enxerto qual a minha dúvida tira esses brotos e deixa ele crescer se você quer só o enxerto todos os brotos que saiu antes do enxerto você arranca fora isso é um problema quando você faz o enxerto aéreo mas com os anos ele vai parar vamos lá isso aqui é um um galho de cavalo e você fez o enxerto daqui em diante então daqui em diante vamos lá é seu enxerto tudo que saiu aqui antes é cavalo então se você e o que você tem que pensar como ele está antes a raiz aqui tudo que está antes vai sair mais forte e mais bonito então você tem que arrancar para a energia ir para o seu enxerto entendeu passou a brotação agora você vai falar não quero deixar um galinho de cavalo para enxertar o ano que vem ou para doar aí você deixa um outro galho mas ele chegou um ponto opa corta a pontinha dele porque eu quero que a energia vá para o enxerto porque senão a energia vai só para o cavalo tá bom vamos lá aqui envia mudas para Francisco Morato é como eu te falei José você tem que vir me buscar aqui pelo correio eu não consigo mandar eu estou combinando com algumas pessoas ah eu estou indo quinta-feira para São Paulo então você combina em tal lugar deste jeito mas eu nesse momento você vem buscar aqui em Jandira mesmo do trem de Francisco Morato você chega aqui pertinho da minha casa que é Jandira tá bom vamos lá aqui deixa eu ver aqui é boa noite aqui por Eliton aqui desculpa se eu falar errado aqui balta de lima o que acontece com o enxerto começa a brotar depois ele murcha e morre então o ano passado aconteceu muito isso você está aqui se você fez um enxerto de mesa de mesa que é que muita gente está fazendo faz um enxerto ali com galho sem raiz sem nada a possibilidade dele morrer é muito grande porque ele não está preparado ainda você tem que ter um enraizador uma estufinha tudo aquilo ali para preparar para ele poder aguentar mandar a energia então é uma possibilidade grande mas o ano passado muita gente eu aqui o Sérgio muita gente é questão do clima ou de repente vou dar um exemplo tem gente que cobre com jornal até o broto ficar mais forte o broto está mais bonito aí você tira o jornal que o sol não bater tanto direto mas eu digo assim o ano passado isso aconteceu com muita gente saiu o broto bonito eu aqui mesmo comemorei nossa que legal e depois secou ele ainda lança um segundo broto ainda se der sorte mas também secava então é o clima infelizmente não tem jeito por isso que eu te falo em vez de você fazer um só enxerto se dá para você fazer três, quatro é melhor porque se falhar um o outro pode ser que pegue então você tem mais chances vamos lá aqui o J está frango aqui obrigado pela explicação como disse vou poder amanhã quer saber como é mais nos gás não, tranquilo posso deixar um balde com água um balde com pouca água então na água você deixa ali um, dois dias só para hidratar depois você vai para a geladeira ou se for para plantar você põe numa terra faz um no caso se for para plantar direto faz um buraco na terra enterra ali metade e deixa brotando ali não tem problema vamos ver aqui o João Gilberto de Ilha Compida boa noite aí então o Leandro perguntou o Leandro Leveria se a Nubia vai vir de pé franco é o que eu falo é assim olha a gente viu quem viu os vídeos do Temporim é uma coisa assim relativa ele só planta de pé franco é melhor o produtor ele só planta de enxerto por exemplo Isabel bordou minha gara isso você pode por exemplo plantar de pé franco que vai bem mas não significa se você vai plantar uma, duas em casa que vai ruim é o que eu te falando a possibilidade se sua terra for boa não tem doença de dar uma boa parreira é grande não é indicado não vou falar o produtor vai plantar de pé franco não ele sempre vai plantar enxertada mas se você está com galho aí a exemplo que a gente viu do Temporim Patrícia Preta Dourada Aurora planta ela sem problema planta ela você vai ter aí sua uva tranquila na sua casa vai colher normal vamos lá boa noite aí Marcial Meireles plantando em vaso com substrato posso criar um ambiente livre então Marco Antônio o que a gente fala é assim a questão de doença que nem você está falando aqui deixa eu só voltar que eu não eu já perdi aqui de novo nossa tem bastante pergunta para responder ainda está doido tem muita pergunta pessoal quem souber aí vai dando uma força nas respostas aí porque com substrato muita gente planta de substrato mas o que eu digo assim não tem não tem como você falar que vai ficar livre ali eu nem vou falar o nome que eu fico eu sou mal nesses nomes aqui mas é é terra um pouco de esterco e a rega ali com o churume que o Sérgio ensina ali é isso não tem muito o que fazer e nem tem como dizer que você vai se livrar livrar disso por exemplo o substrato substrato com o tempo ele fica ácido ele vai meio que apodrecendo e fica ácido é o que a gente fala das orquídeas a cada dois anos um ano você tem que trocar o substrato então pode ser que aconteça da mesma forma então é legal misturar com terra misturar com esterco misturar com o que você puder misturar ali e não tem fixocera não tem como garantir isso é uma coisa assim que não tem como garantir mesmo vamos lá Rogério Castanho desculpa eu me equivoquei perdão não imagina que é isso não dá desculpa não meu amigo aqui no Japão ô Silvio tudo bem Silvio é o seu nome não Silvio é o nome do Paco Paquito do japonês eu sou o Toquinho o que dá enxerto de dois cavalos quem vai saber te responder entra no face lá Paco Paco com K Paquito é o Silvio ele conhece as uvas do Japão ele vai saber te responder melhor vamos ver aqui o Jefferson doate essas estacas que estão aí você vai doar que dia pode estar passando hoje não deu não me chama no facebook Jefferson Carlos Toquinho lá coloca a mensagem lá eu posso tal dia e a gente vai combinando o que eu posso te dizer pra todo mundo não é maldade mas quem vai chegando vai levando então eu não consigo reservar pra ninguém então o pessoal vai chegando vai levando o que tem é de vocês é gratuito é só chegar e levar tá bom vamos lá é Jefferson o que eu tenho aqui de imediato é assim circula muito tem 572 Palsen 766 Moscatel do Evaê Moscatel Itálica Vitória Nubia Isis mas como eu te falei é vão chegando vão levando vamos ver aqui é Vitorino quantos meses começa a produzir José da Silva sempre a gente comenta assim a produção é meio que uma consequência tem planta que com um ano já tá dando 10, 15, 20 cachos outras com 2, 3 anos o que eu falo é o segredo de tudo é paciência de repente é o ideal é esperar o terceiro ano mas pelo que a gente vê todo mundo aqui muito antes tá dando mas eu diria assim quando eu plantei aqui a minha fala isso pra todo mundo um ano não deu nada o outro ano deu 8, 10 cachos outro ano deu 20 o outro ano deu 80 o outro ano deu 200 então é isso é uma coisa que você vai comemorar ali muito tempo então paciência é o maior segredo tá bom vamos lá quantos meses aqui né ainda terá envio como eu falei né o envio pessoal de imediato minhas condições pra mandar no correio é zero se eu não conseguir ninguém pra fazer caixa essas coisas aí eu não consigo mesmo tá bom peço desculpas mas é que eu não consigo mesmo eu moro no Mato Grosso como eu como eu receberia essas mudas quanto fica o transporte e José Silva como eu te falei de imediato eu não tô conseguindo mesmo mandar mesmo peço desculpas plantei mas se você tiver algum parente aqui em São Paulo meu endereço é Jandira Rui Taguato 98 só me chamar no Facebook pode vir e levar o tanto que quiser tá bom tudo gratuito vamos ver aqui plantei uma muda de uva niagara rosa há dois anos e só tem um galho principal e não tem galhos galhos laterais então Alessandra você pode cortar o galho principal e enxertar de repente você deixou muito crescer deixou às vezes você deixa vamos lá pessoal você plantou o pé aqui e deixou porque que o Sérgio fala com um ano você vai lá corta com 80 centímetros depois corta com 1,20 porque quando você corta ele abre dois galhos então é muito por isso então por exemplo o Sérgio fala olha o galho foi tá com 1 metro é a altura que você vai fazer ali a latada você vai lá e corta no que você cortou aqui vai abrir dois galhos e desses dois galhos ó foi ali dois metros cortei a ponteira aí vai voltar a energia e vai começar a sair brotos se você deixa o galho ir 10 metros aqui ele vai só subir só vai ganhar força e vai e vai embora então por isso que é legal você sempre cortar a ponteira dele a energia volta pra trás e lança os brotos e é nos brotos que vai ser a produção de cacho de uva de vocês tá bom vamos lá aqui o mago das trevas aqui Carlos vou ter que plantar por pé franco as estacas que você enviou o pessoal de curtiba que falou que iria buscar acabou não vindo estou revoltado é assim mesmo é todo mundo não estou falando por mal aqui mas muita gente aí eu reservar muita gente pediu pra reservar muda se eu tivesse reservado estava aqui até hoje não apareceu pra buscar aqui por isso que eu falo que não dá pra reservar pra ninguém chegou aqui como hoje veio mais de 15 pessoas leva a vontade mas a pessoa fala não guarda aí como é tudo gratuito aí a pessoa não me guarda aí 5 galhos desse 10 galhos daquele 8 galhos daquele aí eu encho a geladeira de coisa ali e a pessoa não aparece aqui então infelizmente isso é muito chato então eu digo pra você plantar tudo de pé franco mesmo você não está perdendo nada coloca na caixinha de leite aí na pet e planta perdido nada é perdido tá bom perdido é igual ver uma pessoa aqui e falou que incinerar os galhos porque o galho não é interessante pra ele você tem um maior trabalho pra arrumar o galho aqui mandar pra pessoa a pessoa diz que não vai usar o galho então vai botar fogo aí é duro vamos lá vamos dizer aqui é o Luiz Antônio alguém me passa o contrato dos fanáticos por uva o endereço vai mandar o e-mail eu acho que não tem e-mail não viu Luiz Antônio você tem que entrar lá mesmo lá no grupo no facebook BR fanáticos por parreira BR fanáticos por parreira e aí lá você vai chamar lá normalmente é o Vigílio vai aí que toma conta Evandro Gomes é muito obrigado pela dica da construção da jadeira tudo de bom parabéns para a gente opa com certeza a gente que agradece aqui de 10 pessoas que falou que iria buscar somente uma que veio como eu falei é assim mesmo é boa noite é Luciana é Regiane Marcelo boa noite dá certo em vaso com certeza dá certo em vaso qual que é a diferença de você plantar uva em vaso e plantar no chão eu prefiro indicar todo mundo a nem que for fazer um buraquinho ali na terra ali estourar a calçada estourar ali o corredor nem que for ali pequenininho planta uva a uva pessoal ela é muito rústica principalmente Niagara e Isabel ela vai a raiz dela vai buscar água lá no fundo você não tem ideia da profundidade que ela vai e vai te dar ali muitos cachos de uva se você planta e não tem muito cuidado mas calda boidalesa adubação foliar se você planta ela num vaso não tem opção em apartamento e tal o que vai mudar é que você tem que tá regando tem que tá adubando você que tem que tomar conta dela vamos dizer assim e vai te dar ali 20 30 40 cachinhos às vezes até mais mas na terra não você planta na terra vai te dar 100 200 cachos e por aí vai essa é a diferença mas pode plantar tranquilo vamos lá aqui é o César Cavalho o Carlos boa noite aquelas estacas que eu recebi você mandou 34 enxertos só veio parece 2 que não vão brotar opa legal muito bom mesmo mas às vezes não é que não vai brotar não às vezes é que tá demorando um pouquinho mais mas pô já é uma alegria uma comemoração eu mesmo fico muito feliz ao Paulo Henrique sempre dizem que aqui no Nordeste a uva não caduca é verdade? é não na verdade o pior é que é um pouco assim mesmo no Nordeste dependendo da região que você tá por exemplo tem um grupo fanáticos por barreiras de Pernambuco tem a Embrapa do Semiário também que você pode ir lá perguntar cada lugar é um clima diferente como o sol é o mesmo o ano inteiro a planta você controla ela em geral em muitos lugares por exemplo em Pernambuco pelo que eu vi você controla ela pela rega menos água significa que ela vai caducar então você vai entendendo o ciclo da planta observando e com a rega você por exemplo chegou aqui em junho quando a planta caducou o que que eu faço eu não rego não faço mais nada eu deixo as folhas cair não rego não faço mais nada já pra ela ficar quieta mesmo essa é a verdade então é legal você entrar no grupo da sua região e se entender no grupo daí tá bom vamos lá vamos ver aqui pra não perder opa e aí Vanessa beleza? beleza vamos lá eu só quero te agradecer aqui o Edson Júlio pelos dados que me enviou parabéns pelo esforço um abraço para o Sérgio Caldineiro e Vigílio pode considerar um abraço para todo mundo aí o rinque um deles começou a secar e depois de brotado então um ou outro acaba acontecendo isso mesmo não é todos mas um ou outro pode ser que seque mesmo deixa eu ver aqui nossa já me perdi que é muita pergunta deixa eu ver aqui vamos lá o Rogério Castorini minha carreira já tem aproximadamente 10 anos há uns 4 anos venho podando e ela sempre na época que vocês orientam mas ela está muito comprida uns 10 metros acha que devo diminuir então o que eu aconselho para o pessoal hoje tudo é aprendizado quando eu plantei aqui minha primeira parreira eu plantei aqui uma niagara rosada aqui onde eu estou vocês não estão vendo mas está tudo aqui e uma parreira só ela tomou conta aqui de mais de 15 metros 12 metros mais ou menos na verdade hoje eu já não penso assim eu prefiro plantar nesse meio a cada 3 metros 2 metros e meio a 3 metros plantar uma parreira diferente então cada parreira vai ser responsável por uma quantidade de cachos onde vai ser mais reduzido menos cachos mas com mais qualidade então por exemplo 15 metros aqui igual a conceição corredor da conceição em vez de eu ter uma parreira para 15 metros que uma parreira tranquilamente atinge 15 metros eu vou ter 3 parreiras ou 4 por exemplo cada uma de um sabor diferente menos cachos em cada área então colher em tempos diferentes faço podres diferentes para colher em épocas diferentes então é mil vezes melhor então mesma coisa você tem ali qual que é melhor é ter um pé só colher um monte de cachos às vezes não tão doces porque ela vai ter que mandar energia para um monte de cachos ali ou ter vários pés de uva com poucos cachos mas com mais qualidade então como eu te falei hoje eu já planto mais pés de uva e diminuo a região deles então essa área aqui 4, 3 metros é um pé de uva aqueles outros 3 metros outro pé de uva os outros 3 metros outro pé de uva é isso tá bom eu vou controlando na poda vamos lá fanático para a rede de goiás um abraço opa mas é marcenei obrigado aí abraço igualmente é qual telefone e-mail para contato então não tem um telefone se eu falar o telefone aqui o meu telefone aqui tem umas 200 ligação nem que você manda eu não consigo atender que é muita gente pessoal então eu prefiro que você entre ou no facebook meu carlos toquinho deixa a mensagem lá ou se for dúvidas de uva é no facebook do grupo fanáticos por parreira br fanáticos por parreira tá bom vamos lá aqui nossa é muita coisa secou minha garganta 10 anos passando eu gostaria de uvas do vaê de uvas do sérgio calma vai chegar vai chegar a hora mas entra no grupo do fanáticos que todo mundo tá compartilhando mas vai chegar a hora peço pra vocês pessoal tomar cuidado quando a gente fala de uma uva específica eu tava comentando no início da live da uva boal que eu filmei lá na casa do nosso amigo lá bonita como eu disse pra mim lembra a isabel toda a explicação lembra a força da isabel então as vezes a gente mostra uma uva e todo mundo quer plantar aquela uva mas tem outras aqui por exemplo vou voltar sempre nessa explicação a uva itália ninguém gosta a uva rubi ninguém gosta é porque quando você vai comprar essa uva no mercado ela foi colhida verde antes da época quando você colhe ela na sua casa ali até outras uvas vou falar assim na sua casa no ponto é outra coisa agora você não não vá no mercado ou porque a gente fez um vídeo falou que é legal tudo depende da época que colheu do momento então eu mesmo adoro minha gara minha gara no ponto aqui para mim rosada e a branca é uma das melhores que tem fácil de cultivar vamos lá Leandro aqui valeu e a dor e a dor e a dor esse nome aqui tá difícil de eu falar fixo zero minha língua é meia presa então o pessoal vai tirar um barato aí eu tô ferrado vamos lá guardar as galhas serve para todos os galhos ou seja para todos os galhos de enxerto então o legal é os que você vai guardar na geladeira é os que você vai fazer enxerto os que você vai plantar já pode colocar na pet e ir embora bora para a terra mas o que você vai colocar na geladeira é aqueles que você quer fazer enxertia tá bom vamos lá aqui minha Isabel no pau se alcançou 23 brics tá vendo olha então o que o pessoal fala a gente às vezes fica preso a um nome aqui eu agradeci aqui o o Marcinei Meirelles aqui de Goiás é o que a gente fala tem que tomar cuidado quando a gente fala vitória todo mundo quer vitória todo mundo quer ir todo mundo quer nubia todo mundo quer moscatel do vaê não é que é as melhores é que eu estou te falando é que um ou outro colheu ali no tempão mas tem não vou te falar uma não aqui na minha mão esse ano passou mais eu falo tranquilamente mais de 40 variedades de uva e tem ali um montinho ali olha que tem só que está misturado das uvas de moji que tem pioneira aquela japonesa tem fuji tem um monte ali de variedades ainda vou pegar mais ainda então como eu te falei de repente não é só não vão só atrás de uma uva eu digo assim a gente mandou aqui um monte então quanto mais você conseguir fazer enxerto e plantar mais sabores diferentes você vai ter no seu quintal tá bom vamos lá aqui gostaria muito opa pulei aqui gostaria muito de um dia vocês pudessem ensinar o que é 766572 se não fico perdida aqui a mãe e filha na cozinha não muito simples ó tudo isso aqui é galho de uva só pra você entender tá é o que eu falo ó pra mãe e filha não existe pergunta não tá boba nem idiota todo mundo aqui tá aprendendo tudo aqui é o mesmo galho é galho de uva não é só que acontece aqui eu tenho 572 571 barra 6 que poderia ser 766 poderia ser pausen poderia ser 420A poderia ser 313 esses aqui são galhos que dão uma vou falar bem simples tá esses galhos aqui são mais resistentes e vão te dar uma boa raiz uma boa raiz resistente a doença então você imagine que isso aqui é o 572 ou 766 que você tem dúvida então ele vai me dar uma boa raiz forte bonita mas ele não vai me dar um bom cacho de uva a maioria nem cacho de uva dá ele dá um ele lança ali um cachinho a pessoa fica feliz depois as abelhas vem e depois das abelhas sair ele seca e acaba ou dá um um cachinho pretinho pequenininho uma uvinha pretinha horrível então esses potes enxerto que a gente chama vão te dar uma boa raiz resistente a doença mas não vão te dar uva aí legal eu vou lá vamos brincar aqui da mosca até o do vaê aí eu vou na casa do meu amigo que deu uma uva muito bonita uma uva muito gostosa e vou cortar um galhinho dele lá e aí é o que você vai aprender a fazer o enxerto aí eu vou pegar o galhinho dele e vou fixar aqui através do enxerto no meu pote enxerto então a partir desse momento eu vou ter a boa raiz resistente a doença e vou ter a boa uva então aqui daqui pra baixo é uma raiz puxando alimento alimento nutrição muita e daqui pra cima dando o bom cacho de uva então a boa raiz e o bom cacho de uva mais resistente a doença não sei se deu pra você entender dessa forma então esses são esses números que você tá dizendo e aqui qual uva que eu posso colocar aqui em cima qualquer uma aí todos esses nomes que a gente fala moscatel do vaê italia moscatel de elevando isis nubia vitória qualquer uva eu posso colocar em cima desse pote enxerto claro vai ter aquelas que vão combinar melhor e vão combinar menos mas tudo isso é experiência só testando que a gente vai saber mesmo tá bom vamos lá aí luz demora uns 40 dias deixa eu ver aqui carlos porque meus pés de nh e isabel estão demorando tanto a começar a brotar é luz é igual o daí falou mas eu vou até melhorar aqui eu vou te dar um exemplo aqui olha acho que eu achei um aqui acho que vocês não vão conseguir ver mas o aqui a gema tá estourando ó ó tá estourando não sei se dá pra ver aqui então esse galho aqui com acho que uma semana olha ele já vai sair o broto é o 572 já olha esse aqui também olha olha o tamanho da gema olha o tamanho da gema já vai abrir já vai abrir mas as vezes a gente tem galhos aqui de outras variedades não sei se é o caso desse aqui que vão demorar mais então não tem a mesmo tempo então não é porque saiu eu mandei com o pessoal por exemplo 30 tipos de uva não é porque saiu o broto nesse que os outros não deu certo um é mais rápido outro mais lento cada um tem seu tempo então volto naquilo paciência vamos lá deixa eu ver aqui é obrigado pelo trabalho aqui o Fernando Valentim que fizeram aqui na Universidade de Minas Uberlândia é mas tô tentando aqui tudo de pé franco sem problema Fernando pode tentar de pé franco o que vale é você tentar depois você tem que fazer um novo encheio tem que mandar mais tudo a gente vai se ajustando sobrenatória fiz a negada de 3 anos deixando apenas a guia principal fiz certo além disso agora eu que devo iniciar a adubação e irrigar então o que a gente sobra pra quem for podar uma forma aqui que eu vou falar pessoal de repente vou dizer a gente vai aprendendo tá o seu galho principal aqui da sua uva seu galho principal saiu aqui o galho lateral esse galho lateral é o galho de produção o que eu tô dizendo pra todo mundo aqui agora corta duas gemas duas gemas e se ele tiver muito fininho uma gema quanto mais você recuar pra perto do galho principal melhor vai ser o cacho aí o entendimento tá antigamente eu acho que eu como todo mundo obrigava o Sérgio a falar cinco seis gemas eu hoje entendo isso porque a gente quer mais cachos de uva só que a gente tem que pensar no futuro se eu deixo aqui duas gemas vamos dizer que eu tô aqui quatro cachos de uva quatro cachos por exemplo então esse ano eu tenho quatro cachos ano que vem isso aqui não dá mais uva aí vai ser daqui pra cima então eu deixo mais duas gemas então aqui não dá mais nada e aqui vai dar quatro cachos de uva e o ano que vem isso aqui já não dá mais uva vai ser daqui pra lá aí eu tenho que aguardar a oportunidade de sair um novo broto aqui pra mim começar tudo de novo aí eu tiro esse aqui elimino e começo tudo de novo o quanto mais perto da mãe do galho principal melhor se eu deixo aqui com cinco seis gemas aqui então esse ano deu aqui ano que vem isso aqui não me dá mais uva já vai ser daqui em diante aí eu deixo mais cinco gemas então daqui a pouco o galho principal tá aqui e a uva tá dando lá na ponta outra coisa também muito importante que eu aprendi vocês vão aprendendo olha no pé de uva de vocês quem não podou se você deixa aqui oito gemas aqui por exemplo seis gemas o primeiro broto que vai sair sempre é no final é os últimos e aqui não sai nada você tem que passar dormex desalho calcinamida pra brotar se você deixa duas gemas é muita energia pra pouco pra pouca gema então a tendência desses dois brotos estourar é muito maior é o que eu percebi aqui nos meus que estourou eu deixei aqui o niagara pra podar essa semana quando eu fui podar os brotos estavam tudo no final e aqui nada agora eu recuei a tendência de estourar aqui o broto mais pra baixo sem usar nada é mil vezes melhor e ano que vem eu tenho galho mais perto entendeu vamos lá ó pessoal se eu não tô conseguindo responder vocês me desculpem nem sei o que é deixa eu tentar ver aqui certo não quero perder aqui ninguém como eu falei quero tentar responder o máximo de pessoas possível é sobre adubação e irrigar então só pra terminar sua resposta aqui adubação o legal é você ter feito antes da poda em junho a boa adubação mas você pode fazer o churume que o Sérgio ensina que é um mês cinza de pizzaria que eu ainda vou buscar cinza hoje outro mês torta de mamona um balde com água deixa um dia curtindo e rega em volta da planta é o que você pode fazer calda bordalesa de repente um adubo foliar então é isso que você vai estar cuidando rega só no começo se você está numa região por exemplo sul-sudeste você nem precisa ir regar porque a chuva de setembro agora já dá conta disso a uva não é uma uma planta que quer água todo dia não se você abandonar ali agora você está numa região seca é outra coisa aí você tem que estar regando mas se você está numa região que agora setembro em diante vai chover você deixa ela por si só vamos lá vamos lá adubo da parreira então o Moisés o adubo é a mesma coisa o adubo o legal é você ter feito adubação de inverno antes dá para fazer ainda mas é o churume que você vai estar fazendo agora uma vez por cada duas semanas uma vez por mês já é o suficiente sempre orgânico sempre aconselhado no orgânico deixa eu estou passando vamos lá Luiz ano passado eu só consegui nove estacas que vingou este ano eu acho que vai brotar 99 das estacas que eu plantei estou muito feliz nossa tomar que brote mesmo o ano passado como eu te falei foi rumo para todo mundo você tem uva jubileu não eu não tenho aqui Hélio não tenho ela não essa aqui eu não lembro quem possa ter o Sérgio tem de tudo mas até as do Sérgio praticamente já acabou tudo ele já praticamente eu imagino dou para todo mundo já Oi tudo bem tudo bem eu quero vamos lá aqui eu já falei para o Sérgio que eu quero uma mudicampos da paz ele disse que vai me dar esse ano eu acho que já não tem mais no Brasil mas a Campos da Paz eu vou falar assim é legal você ter uma uva simbólica não é aquela uva que você vai falar nossa que mel que doçura mas se você tem muito espaço eu acho pela questão que é a primeira uva hibridada no Brasil ali você vai até brigar se eu errar o nome Santos Neto é a primeira uva hibridada no Brasil então o valor histórico dela para se colocar numa praça numa escola é muito importante é o trabalho que o Sérgio vem mantendo deixa eu ver aqui o Sérgio vai brigar comigo se eu esquecer Santos Neto ou Pereira Barreto meu Deus me corrigem aí como vou podar como vou podar amanhã vai dar galhos para fazer mudas se você podar amanhã pode distribuir os galhos que dá para fazer muda correto tranquilo fez ali podou amanhã conta 4 gemas se for para poder plantar direto 1, 2, 3, 4 já é uma muda é o que você tem que pensar sim a parte de baixo que vai plantar corta um dedo abaixo da gema e a parte de cima você pode deixar um pouco maior se a sua variedade de uva for para enxerto corta tudo largo aqui que a pessoa pode fazer a cunha e fazer o enxerto vamos lá meu xodó meu xodó é a Vênus alcançou 24 bricks opa ó ó o Marcinei aqui fazendo propaganda aqui ô Marcinei passa o seu contato aqui com o pessoal ligar para você aí ó tá vendo a gente pegar uma mudinha dessas uvas aí hein parabéns aí a Suzane tá começando Suzane aqui boa noite também vamos ver aqui nossa nossa é pior que tem muita gente aqui deixa eu ver aqui opa eu que agradeço aqui gosto de uvas aqui o Naldinho acho lindas as parreiras mas não tenho experiência nenhuma com eles nunca cultivei só que de Pernambuco consigo cultivar uva então Pernambuco Naldinho tem um grupo fanáticos por parreira no Facebook ó fanáticos por parreira de Pernambuco da sua região muita gente distribui muda aí tem muita gente de bem muita gente boa e vai te ensinar e vai te dar muda você tem petrolina aí que é um exemplo mundial para uva então você está no solo sagrado aí tendo água você está num solo sagrado vamos lá deixa eu ver aqui mas sou muito grato a você aí que é isso mas a gente que agradece aqui faço umas 100 podas por ano imagina todo mundo está aprendendo aqui é vídeo muito show obrigado aí Sérgio Pedro Henrique adubação por chorume deve começar com que idade não tem idade o que você vai mudar sim você vai fazer adubação por chorume a rega se a planta é pequenininha um litro em volta dela conforme o tamanho da planta você vai aumentando dois litros três litros você tem que pensar o seguinte quanto maior a planta mais longe do tronco do tronco você vai regar porque quem se alimenta mesmo de adubação não são não é o tronco são as raízes que vão indo a sua parreira ela está indo para lá ou o seu pomar está indo para lá a raiz também está na direção dela então você vai sempre regando em volta em torno vamos dizer assim não no tronco você tem um vaso sempre vai regando nas bordas do vaso que é ali que as raízes vão estar se alimentando tá bom você jogar um monte no tronco não faz sentido a moscatel é docinha o Jefferson fazendo a propaganda aí vamos ver aqui o Fabiano da Silva também gostaria de saber se o adubo ou esteco de peru pode ser colocado nas parreiras eu mesmo nunca ouvi falar aqui mas eu imagino que tudo pode ser usado desde que seja curtido você pegou esse de peru é outro na verdade Fabiano seu comentário é um comentário muito legal eu vou dar um exemplo é isso vou falar por Pernambuco eu tava lá em Pernambuco aqui em São Paulo calcário vamos dizer assim torta de mamona bagaço de cana pra fazer cobertura morta é super bem mais em conta quando eu cheguei lá em Pernambuco o pessoal falou que isso é super caro mas eles têm outras coisas lá que tem a vontade então o que que eu te digo vocês vocês todo mundo o adubo que vocês têm que usar é o adubo que tem na sua região ah mas aqui torta de algodão pra mim aqui é caro é melhor torta de mamona já teve pessoas que me falaram aqui que torta de mamona de algodão pra ele lá estão jogando fora cacau estão jogando fora então é isso que você vai usar qual que é o melhor adubo é isso que você tem à disposição como eu te falei desde que seja curtido coloca ali num cantinho sombreado cobre ele se for lugar de sol ele está bem coberto e deixa ali pelo menos uns 30 dias dá uma rega ali a cada dois dias pelo menos até ele fazia decomposição ali fazer todo aquele trabalho dele lá então até ele fazer essa parte tá curtido aí sim você pode adubar fora isso pode usar vamos lá que o garganta está seca ixi eu estou me perdendo aqui vamos ver aqui a uva búfalo lorena vignor tem um sabor bom roberto césar olha a búfalo aqui eu tenho muito boa vignor eu não conheço como eu te falei o pessoal do vinho gordos é pra vinho lorena eu ouvi dizer que é muito boa é uma moscatel a lorena é uma moscatel muito forte o vinho góis usa pra vinho e eu perguntei pro pessoal sobre ela eles falaram que é uma uva muito boa mas comercialmente eles não gostam porque dizem que tem uma semente muito grande mas como eu disse se você é caseiro é pra você comer tá na mão vamos ver aqui a zilda aqui né porque quando a estaca está na água ela brota bonita que depois que planta na terra ela morre não dá pra explicar é o que eu falei por isso que a gente fala as vezes eu vi muita gente que deixou só na água e brotou bonito e brotou bonito mas não é o certo o certo é você deixar um dia na água e já colocar na terra pra ela brotar na terra então se ela brotou totalmente na água ela está acostumado com a água quando você mudou pra terra é uma mudança drástica então por isso que eu falo é legal você recebeu sua estaca hidrata ela um dia na água mas já vai pra terra porque ela vai brotar se acostumar com a terra entendeu é a mesma coisa de você pegar a estaca agora pra terra sair um broto um broto aí você vai lá e coloca num sol de 30 graus lá sem chance ela vai secar mesmo vai sentir mesmo vamos ver aqui é tem alguma grupo de parreira aqui em goiânia ou você tá falando o mais mais cineia aqui é do grupo de fanáticos parreira de goiânia vou até pedir pra ele mandar o link dele aqui pode colocar na internet um grupo tem até live aí sensacional é o grupo de goiânia então fanáticos por parreira de goiás se eu não me engano me corrija e posta aí ó já dá um salve aí pra ele aí a Aline Fátima né deixa eu me perder aqui é oi achei uns galhos de poda já tem uns 10 dias estão na 10 dias que estão na água por favor será que dá pra botar botar ainda não pode é relativo às vezes já encharcou demais e até morreu apodreceu às vezes não passa pra terra aí e vamos torcer pra que ele dê certo coloquei este treco de galinha na minha uva é como eu te falei aí o Emerson curtido sem problema vamos ver aqui ó o marcinei aqui ó já tá fazendo propaganda de Goiânia é eu tenho um pé de uva aqui em casa mas nunca podei esse mês no final do mês ainda pode podar assim o legal é você aproveitar agora minguante e já podar porque já vai começar a brotar apesar o o marcinei tá aqui de goiás pra me falar tudo depende da sua região eu por exemplo eu não quando eu falo poda pessoal vocês não podem generalizar Brasil quando eu falo poda eu tô falando poda aqui sul sudeste por exemplo o marcinei esse dia me deu uma aula porque em Goiás a poda é diferente daqui de São Paulo falei pô mas tá na mesma região aqui mesmo nível ali de trópico mas é diferente então pro clima deles eles chegaram a um consenso observando a planta a produtividade que a poda é diferente então por isso que eu falo se você é do nordeste tem os grupos de fanáticos do Parreira de Bahia Pernambuco eu acho que Fortaleza se eu não me engano Ceará então eu vou tem Santa Catarina Rio de Janeiro é legal você ir na sua região e entender o clima porque como eu falei eu falei poda aí de repente você já sai podando tudo então é só uma informação que complementa porque o Brasil é muito grande mas sul sudeste aqui é já tá começando a brotar então é legal você aproveitar essa lua minguante e já podar tô falando demais viu pessoal é boa noite existe algum produto que substitui a calda bordalesa então eu indico aqui já pronto o borda sul borda sul e sul focal o borda sul eu até tenho aqui alguns ainda no no plantaremcasa.com mínimo aqui ainda tem uns quatro só de parando mas o borda sul ele é a calda bordalesa já pronto e contém magnésio o que que eu falo a calda bordalesa pra mim é pra quem é orgânico ela é a melhor mas eu tenho que ser sincero você que tem um pezinho dois em casa é trabalhoso você tem que misturar um dia antes fazer a proporção certa ter o medidor de ph se você errar o ph e você aplica vamos brincar aqui já aconteceu isso muito tá pessoal você não tem ideia do coração da gente como fica você tem a sua parreira ali encheu de cacho de uva você nossa que legal você já tá delirando aí e aí eu falo pra você fazer a calda bordalesa você fez e errou ficou muito ácida é o normal você aplicou em todas as folhas quando chegou amanhã que você vai olhar as suas folhas seu cacho de uva tão tudo queimado seco ali secando que que você vai fazer comigo teve um ano pra um ano aqui que a pessoa me mandou uma foto eu fiquei sem reação aqui falei meu deus e aí como é que fica essa pessoa agora então já o bode azul pode ser que não tenha a mesma energia a mesma força tal mas você pegou mas você pegou aí 30 gramas colocou em 5 litros tá pronto aplicou ali e outro todo produto que vocês forem aplicar pessoal se na fórmula ali na bula tá falando 10 gramas coloca 5 tá falando 6 gramas coloca 3 isso é um segredo muito bom é melhor menos que mais muita gente eu sei que adubar mais está marcado 5 ele põe 10 então no nosso caso menos é mais menos é melhor tá bom então eu tô indicando o bode azul e tem coisas que a gente vai aprendendo também que nem vou dar um exemplo o que que ataca a parreira antracnose miúdio e oíldio oíldio a gente vai descobrir eu descobri que se você pegar o leite da vaca o leite ali da vaca tirado da vaca não leite de caixinha da vaca e você borrifar ali ali no caso a parreira já é um como é que é um fungicida contra o oíldio não contra o miúdio mas contra a doença do oíldio que em locais muito secos já é um fungicida só que a gente vai aprendendo e às vezes tem gente que tem isso aí a vontade aí na roça o de caixinha não serve é o outro mesmo uau secou mesmo aqui é pessoal ó tá vendo ele tá falando aqui a poda do tá ajudando aqui o Marcinei a poda em Goiás ali em abril você tá vendo então a gente tá aqui em final de agosto pra setembro então quem é de Goiás já podou em abril você vê como é que as coisas são deixa eu ver aqui o set que você coloca a quantidade por litro então o set é isso você vai colocar ali umas trinta gramas ali pra dez litros pouca coisa ml na verdade né pra dez litros pouca coisa muito pouca coisa mesmo e você só vai dar uma pulverizada é um adubo foliar tá bom pessoal acho que até terminou as perguntas aqui nossa consegui terminar aqui ou não 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 terminei não mas eu acho que eu só não consigo mais aqui agora já cansou aqui mesmo desculpa quero nem sei quantas pessoas estão assistindo aí se tiver uma show se tiver mil shows se tiver dez show espero ter ajudado todo mundo aqui e agradeço a todos aí que tiveram a paciência pra poder ouvir e quem quiser vir essa semana buscar muda de uva só como eu falei o que tiver aqui pode ir levando tá bom então vou dar aí um bom descanso pra todo mundo aí uma boa noite a todos entra nos grupos do facebook é quem puder ajudar o canal sendo membro aí legal quem puder curtir compartilhar legal também tá tudo legal só alegria tá bom bom descanso pra todo mundo aí e até mais deixa eu fechar aqui tchau 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 tchau